Dirigentes do Flamengo marcam reunião com o volante da Ponte Preta, isso aí. As dirigentes do Mengão têm reunião marcada com empresários do jogador. Detalhe, para tratar aí de uma possível transferência do jogador para o Mengão, revela portal. Jogador que é destaque no Campeonato Brasileiro da Série B, pode parar no Flamengo na próxima temporada. Mas não existe só o Flamengo na parada. Existem outros clubes do Brasil e também do exterior interessado nele. Eu vou passar para vocês quem é esse jogador e por que o Flamengo está interessado nele. Vou passar aqui para vocês também o seguinte, galera. O time do Flamengo, que no jogo passado contra o time do Fluminense, teve grandes prejuízos envolvendo a arbitragem. Diga-se de passagem do senhor Rafael Claus, árbitro de São Paulo. O Flamengo agora já sabe qual será o juiz que vai apitar o jogo Flamengo e Fortaleza, o próximo jogo do Mengão. Já saiu aí depois de audiência pública, saiu aí, já foi publicado o nome do árbitro e eu vou passar para vocês. Mas já adianto logo, é outro árbitro de São Paulo. Isso é inacreditável, hein, galera? E eu aviso vocês, a CBF está sempre colocando árbitro paulista. Galera, vamos abrir o olho. Vou passar para vocês todos os detalhes. Vou passar também aqui para vocês o seguinte, o Flamengo divulgou a data para o início da venda dos ingressos para o jogo da final da Copa do Brasil. Jogo de volta, jogo no Maracanã. Ou seja, a grande decisão do Flamengo vencer, conseguirá levantar a taça de campeão da Copa do Brasil. E detalhe, com a nação rubro-negra presente. E aí o Flamengo já divulgou como vai funcionar os processos devido ali os sócios torcedores serem divididos. E aí vai ter ali um horário e uma data para cada plano. E eu vou passar para vocês os detalhes, tanto do dia, dos horários e também dos planos. Como vai funcionar essa venda de ingressos para o jogo de volta da final da Copa do Brasil envolvendo Flamengo e Corinthians. Beleza? Então tem aí, ó. Essas e outras informações para passar para vocês aqui agora no canal Flalusquinhos. Galera, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo na ação rubro-negra e já estamos por aqui. É claro, na ação, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que está rolando nos bastidores. Está aqui, ó, do nosso Mengão. Então vamos com tudo porque aqui você sabe que a informação é certa, né, galera? Só quero te pedir antes, né, se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui de paraquedas, né? Então se inscreve aí, é o botãozinho vermelho de inscreva-se. Desce aqui embaixo, vai ali, clica nesse botãozinho. Aí do lado tem um sininho, vai ali, clica nesse sininho. Tem três opções ali, você vai ali e coloca em todos. Pronto, já fez ali a sua parte, né, de se inscrever no canal. E se você não deixou o like ainda também, por gentileza, é o botão do dedinho. Cola o dedo nesse like aí para ajudar no crescimento do trabalho e também alcançar mais torcedores da nação rubro-negra com as nossas informações. Beleza, galera? Então, faz a sua parte aí, beleza? Vou fazer a minha aqui, então vamos com tudo. Vamos para as informações do nosso Mengão. É o seguinte, galera. Segundo aí o portal Jogada 10, né, o volante da Ponte Preta, o Alisson, né, que é um dos principais destaques do time de São Paulo lá, o time paulista, jogando, né, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, está com reunião marcada, tá, com os dirigentes do Flamengo. É, segundo o portal aí, vai ter conversas, né, do Marcos Braz, né, com empresários do jogador. O interesse, a princípio, né, seria numa troca, né, com o time da Ponte Preta, ou seja, o Alisson vem para o Flamengo, né, e outro jogador, né, chegaria por lá, né, pelo time de Campinas, tá? Então, seria mais ou menos esse modelo de negócio, né, que o portal vem trazendo aí na matéria, que seria tratado com o empresário do jogador, né. Ainda de acordo com essa matéria do portal 10, outros times do Brasil e também da Europa estão interessados, tá, no Alisson, né. Seria aí o Atlético Mineiro, é, os mercenas estão de olho no jogador. O Atlético Paranaense, do técnico Felipão, que inclusive é um dos finalistas, né, da Copa Libertadores, já tá pensando na próxima temporada e reforçar o time, né, e também o Internacional de Porto Alegre, seriam os times brasileiros interessados no Alisson. Sem contar também, né, que times europeus, né, e aí o primeiro seria o Sport Braga de Portugal, também estaria monitorando a situação do jogador. Existem outros clubes que ainda não foram divulgados, mas é um jogador que tá sendo observado aí por várias equipes, tá. Então a ideia, né, seria exatamente essa que eu falei pra vocês, né, seria envolver algum jogador, né, de envolver na troca, né, segundo o portal, e o Alisson vir para o Flamengo, tendo em vista, né, que o jogador acabou de renovar, né, com o clube lá de São Paulo, tá, ele que renovou agora, né, recentemente, né, acabou de renovar, colocou ali uma multa, né, de 160 milhões para clubes do exterior, tem aí, é, até 2027, né, o contrato dele foi estendido até 2027, é um jogador de 24 anos, jogador jovem ainda, né, então, galera, é, tem esse jogador aí que pode pintar no Flamengo, tá, tô até vendo aqui pra vocês, mas é isso, tá, é, pra aqui, pra clubes, né, do exterior, esse valor, 30 milhões de euros, 160, né, milhões, né, para clubes do exterior, então, um jogador que tá bem valorizado aí no mercado, né, jogador, estamos falando aí de um jogador super valorizado, com interesse de vários grandes times, tá, então, vamos aguardar pra ver, né, o que vai acontecer, segundo o portal, né, estaria marcada essa reunião nesta segunda-feira, tá, então, segunda-feira, né, que seria aí a reunião envolvendo, né, os dirigentes do Flamengo e também, né, o staff do jogador, tá, e aí seria crucial, né, essa reunião pra definir, né, se o negócio pode acontecer, né, de o Flamengo trocar o jogador, ou até mesmo, quem sabe, né, nessa reunião, oferecer alguma grana, né, algum dinheiro, né, pelo atleta, tá, então, segunda-feira, né, que coloca aí o portal 10 e tá marcada aí essa reunião envolvendo os staff do jogador e também do Flamengo, tá, então, vamos aguardar pra ver no que vai acontecer, e aí eu já deixo até a minha opinião, tá, não, eu não vi muitos jogos, tá, da Série B, confesso a você, então, assim, vi algumas coisas agora que eu, saiu o nome dele, eu fui atrás pra dar uma olhada, né, um jogador aí interessante, tá, até interessante, mas não é um jogador badalado, né, não tem um nome no mercado e tá jogando, né, uma Série B que, venhamos e convenhamos, o nível é infinitamente inferior, né, o Campeonato Brasileiro da Série A, então, assim, eu acho que seria mais uma aposta, tá, seria mais uma aposta do que propriamente falar, ó, esse jogador vai dar certo, né, um jogador que a gente viu tá brilhando e tal, assim, não dá pra você realmente fazer uma análise, né, bem fundamentada, tendo em vista que hoje o time do Flamengo é de grandes jogadores, né, a nível Europa, então, realmente fica difícil, mas seria mais uma aposta, se for pagar muito dinheiro, aí eu não entraria nesse negócio, agora, se for uma oportunidade de mercado e o jogador queira, né, estar no Flamengo, talvez valha a pena arriscar, tá, então, no meu ver, seria mais isso, e aí eu queria ouvir também você, o que você acha, né, dessa contratação do Alisson da Ponte Preta, você conhece o jogador? Você assistiu algum jogo, né, dele em campo? Então, coloca aqui nos comentários o que você acha, né, sobre essa contratação, beleza? Vou passar mais uma aqui pra vocês, galera, é o seguinte, o time do Flamengo, né, que teve grandes prejuízos envolvendo a arbitragem no jogo passado, né, contra o Fluminense no Maracanã, soube, né, neste sábado, tá, depois de uma audiência pública, qual será, né, o árbitro do próximo jogo, que será contra o Fortaleza no Castelão, né, jogo aí, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e apita o jogo, galera, detalhe, outro árbitro paulista, olha como a CBF, de fato, quer prejudicar o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, né, já tivemos a arbitragem do Rafael Klaus, árbitro de São Paulo, um dia que teve também um clássico paulista, onde ele era pra estar apitando esse clássico, não clássico carioca, né, e dessa vez, eles também colocaram, né, mais uma vez um árbitro paulista, apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza, tá, árbitro também de São Paulo, né, vai apitar aí esse jogo Flamengo e Fortaleza, que venhamos e convenhamos, será um jogo bem complicado para o Flamengo, né, devido aí a todos os problemas que o Flamengo terá, né, de desfalques e tudo mais, né, e também pra provar, né, a CBF também colocou um árbitro paulista, né, galera, então, assim, claro que não fariam diferente, tá, o árbitro do VAR também será paulista, né, galera, então, só pra vocês terem uma ideia, o jogo tá marcado, tá, pro dia 28, às 7 horas da noite, né, horário de Brasília, né, e aí vou passar aqui pra vocês o restante da equipe, né, o auxiliar 1 será a Neuza Inês Bach, né, a árbitra será aí auxiliar, e Alex Eng Ribeiro, tá, também são de São Paulo, e não vá, será o Thiago Duarte Peixoto, como eu passei pra vocês, também hábito paulista, tá, então o Flamengo já não basta, né, todos os problemas, e o problema que o Flamengo tá levando pra esse jogo, graças ao Rafael Claus, que é a expulsão do Marinho e também do Herbton Cebolinha, é, agora também teremos aí um quadro, né, de arbitragem toda paulista lá no Castelão, esperamos que eles sejam isentos e não apareçam nesse jogo, né, que somente a bola, né, o futebol ali dos jogadores sobressaia e não, né, os erros de arbitragem como vem acontecendo contra o Flamengo, então vamos ficar de olho, estamos de olho, beleza? Vou passar aqui pra vocês outra informação na ação pro Negra, é o seguinte, o Flamengo divulgou, né, através das suas redes sociais, a data para o início da venda dos ingressos para a partida de volta da final da Copa do Brasil, tá, as vendas iniciarão nesta segunda-feira, né, a partir das 10 horas da manhã, tá, no site Super Ingressos, tá, então tá marcada aí, né, a venda pra segunda-feira, 10 horas da manhã, o pessoal entra ali no site, né, pra começar a comprar os seus ingressos, detalhe, né, se você conseguir, porque, né, será utilizado ali, né, o processo do plano de prioridade, né, do sócio-torcedor do Flamengo, tá, então vou passar aqui pra vocês, né, como vai ser aí a prioridade, né, de cada sócio-torcedor e o público geral se sobrar ingresso, acho que nem vai acontecer isso de chegar, né, no público geral, né, então vamos lá, segunda-feira, né, dia 26 do 9, 10 horas da manhã, quem pode comprar, quem vai ter o direito de comprar Maracanã, o pacote Maracanã, Nação Diamante Maior do Mundo, né, poderá adquirir dentro desse dia aí, nesse horário, segunda-feira, 10 horas da manhã, será a prioridade 1, né, prioridade 1, Maracanã, Nação Diamante Maior do Mundo, 26 e 10, 2 horas da tarde, 14 horas, Nação Platina e Mais Querido, 26 do 10, na mesma segunda-feira, né, 6 horas da noite, Nação Ouro e Sempre Contigo, aí, já no outro dia, na terça-feira, no dia 27 do 9, 10 horas da manhã, quem terá o direito de comprar o ingresso, né, quem tiver o plano Nação Prata e jogaremos juntos, e às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde da terça-feira, do mesmo dia 27 do 9, o Nação Bronze e onde estiver, poderão adquirir os ingressos, então, galera, eu acho que, sinceramente, não vai ter a tempo aí, hábil, né, de chegar, né, no público geral, então, nesse jogo, né, infelizmente, quem não é sócio-torcedor, dificilmente vai conseguir adquirir o seu ingresso para essa partida, né, da grande final Flamengo, né, e Corinthians pela Copa do Brasil, tá, o jogo está marcado para o dia 12 de outubro e também para o dia 19 de outubro, só para lembrar, galera, não existe o lance do gol qualificado, tá, então, tem essa de fazer gol na casa, dentro e fora, não tem essa, tá, dois placares iguais, penalidades, e não teremos também prorrogação, como tem na final da Libertadores, tá, empatou ali nos 90 minutos, penalidade direta, tá, placares iguais, vai direto para os pênaltis, beleza? Esperamos que o nosso Flamengo, né, consiga sair do Maracanã campeão, né, no dia 19 de outubro e partir, né, para a Guayaquil com esse título na bagagem, tomara, se Deus quiser, né, nação Brunegra, então, tá aí para vocês, né, quem é sócio-torcedor vai conseguir adquirir o ingresso, né, talvez, né, acho que nem sei se todos os planos vai conseguir, né, porque vai ser um jogo aí que tem uma demanda muito grande, né, devido a isso e a grande finalíssima, beleza, nação? Então, é isso, nação Brunegra, tamo junto, não saia sem deixar o seu like, e também, se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho vermelho de inscreva-se, tá? Vai ali, ó, ativa o sininho, galera, clica o sininho, tem o sininho ali do lado, você clica nesse sininho, tem três opções, você vai ali, coloca em todos para você ser notificado todas as vezes que nós lançarmos uma informação do nosso Mengão. E também, vou deixar aqui para vocês, ó, aqui, ó, um vídeo aqui, ó, do canal com mais informações do Mengão. Então, você viu, galera, não sei se você viu, mas se você não viu, tá aqui, ó, mais informação para você. Agora, é só assistir aí, ó, o treino do nosso Mengão, é, o Flamengo está se preparando já para essas decisões, então assiste aí o treino do nosso Mengão, fui que fui, tamo junto, nação, fui, nação! Tchau! Tchau!